Quer jogar comigo? Assiste conteúdos exclusivos que não podem ser mostrados no YouTube? Então vem pra StreamCraft, live todos os dias às 20 horas da noite, links na descrição. Fala galera, beleza? A Pentagram é voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu esqueci de colocar o óculos, agora sim eu tô com o óculos, vamos pro vídeo. Seguinte meus jovens, hoje do nada, essa parte da tarde agora, início da noite, lá perto das 18 horas mais ou menos, alguns inscritos vieram falar pra mim, Penta, tem uma nova maneira de você jogar o PUBG Lite, ou instalar o PUBG Lite, fazer o download, a atualização, sem precisar de VPN ou proxy, tá? Pelo Garena. Eu fui no Google e escrevi, PUBG Lite Garena, no YouTube também e não achei nada. Daí o locutor veio falar comigo, Penta, você tá sabendo de alguma coisa disso aqui? Eu falei, mano, me falaram, né, porque eu tinha acabado de postar vídeo, fui olhar os comentários e o pessoal tava falando. Falei, ué, não vi nada. E aí, então, eu resolvi baixar o Garena, tá? E o Garena está aqui, ok? Tá aqui baixado e olha só o que tá aqui no Garena, tá? Pessoal, uma coisa, tem aqui o Ring of Eliso também, tá? Que também tem na versão do Garena, mas é engraçado porque tem bastante jogos assim que acabam saindo em empresas diferentes. É bom dar uma olhadinha sobre isso aqui, tá? Mas, vamos lá, galera. Depois a gente conversa sobre esse negócio de Garena e PUBG Corp, hein? Beleza? Questão é o seguinte, guys. Vou testar pra vocês no vídeo e vamos ver se vai funcionar, tá? Se funcionar aqui agora, significa que esse tutorial foi ao ar, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, no PUBG Lite. Isso aqui já faz parte do tutorial, tá? Se aparecer o botão verdinho, é porque dá pra fazer. Dá. Vamos clicar aqui, então, ó, em Instalar. Eu criei esse C2 pontos Garena Jogos aqui, vou dar um ok e vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Ó, já baixou 1%, vamos abaixar 2 agora também, já foi pra 10%. E, galera, vocês estão vendo aí, tá baixando o jogo pelo Garena, sem precisar de proxy, sem precisar de VPN pra vocês baixarem. A questão é, será que a gente vai conseguir jogar o PUBG Lite sem precisar disso? Pelo fato da gente estar com a nossa conta do Garena e, principalmente, pelo fato da gente só mudar o servidor pra Tailândia, sei lá, Filipinas, qualquer coisa que seja. Porque o meu aqui, galera, não dá pra mostrar aqui agora, dá sim, tá? Se vocês clicarem aqui na engrenagem, tá lá, ó, região Tailândia. E é assim que vocês têm que fazer. Então, galera, eu vou só resumir rapidamente pra vocês, tá? Se você não tem uma conta no Garena, vai no site do Garena, vou deixar o link do site do Garena aí na descrição. Cria uma conta, tá? Depois que você criar, você vai lá e confirma essa conta no seu e-mail. Você vai baixar o do Garena também, vou deixar o download aí do Garena na descrição. E aí, assim que você criar a sua conta, confirmar, baixar o Garena e instalar, loga na sua conta. E aí você vai fazer exatamente esse passo. Você vai vir aqui na engrenagem. Se a região não estiver em Tailândia, você coloca em Tailândia. Região, tá? A linguagem não tem outra, a não ser inglês pra todo mundo entender. Depois que você colocou isso aqui, dá um save e essa tela vai mudar. Só pra vocês verem, ó. Vou colocar qualquer outra região. Vou colocar aqui, ó, Macau. Olha só o que vai aparecer. Ele muda totalmente os jogos. Agora, se eu voltar pra Tailândia, olha só. O Vigilite aparece aqui. E ele tá baixando. Ele tá instalando. Galera, e aí? Você acha, então, pelo fato de você ter criado uma conta no Garena e você ter mudado o servidor pra Tailândia? Será que ele vai deixar a gente jogar? Porque aqui, ó, querendo ou não, tá escrito, ó. Baseado no IP, sua região no Brasil. Ou seja, tá pegando meu IP no Brasil. Mas eu posso alterar a região e fazer download. E aí, galera? Acha que vai funcionar? Eu não sei. A única coisa que eu sei é... Eu vou fazer um corte nesse vídeo. Quando instalar o jogo aqui, vou tentar entrar sem VPN e sem proxy. Vocês podem ver aqui, ó. Proxy. Vou mostrar pra vocês, ó. Não tem nada ativado. Tá aqui, ó. Detectaram automaticamente. Nenhum dos dois estão ativados. Certo? Bom, galera. Agora que eu voltei aqui, isso é o que apareceu depois de atualizar. Come in Zoom. Ou seja, em breve. Galera, o que significa isso? Significa que o servidor não está online. Então, não é possível entrar. É a mesma coisa que a gente tentar abrir o jogo lá pelo Launcher. E ele dá Server EarthBuzz. Né? Eu acho que é assim que pronuncia. Que é os servidores estão ocupados. Ou seja, não está online para ninguém. Tá? Então, galera. Se vocês quiserem mais informações sobre o Publite. Sobre essa nova maneira de você entrar dentro do jogo. Cara, não deixe de entrar no grupo de Discord do Publite Brasil. Que é, digamos que a maior comunidade brasileira não oficial do jogo. Tem vários streamers aqui. E muitas pessoas que podem te ajudar. Se você tiver algum problema. Alguma coisa, tá? Então, se vocês precisarem de ajuda. Deixe um comentário. Vem aqui também para o grupo. Os links vão estar todos aí na descrição. Beleza? E lembre-se. Eu vou trazer dicas sobre esse jogo. Também aqui no meu canal. Para te ajudar a melhorar. E conseguir matar mais. E ter mais chances de ganhar. Beleza? Se você quiser conhecer outros jogos. Nos quais eu também trago dicas. Acesse o meu canal do YouTube. As playlists aí. E fique por dentro de tudo que eu posto no meu canal do YouTube. Beleza, galera? Espero que todo mundo consiga jogar, então, o Publite. Através, agora, pelo Garena. Sem restrição de IP aí. Beleza, guys? Se tiver também. Nada que um proxyzinho ajude a gente aí. Então é isso, guys. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.